Passeando eu aqui pela rua Encontrei aqui Esse grupo de porquinhos aqui Forçando o lixo Junto com a sua mãe Olha, olha o outro aqui Todo melado de lama Olha pra aí Olha o novinho mamando, olha pra aí Pega um novinho mamando, olha pra aí Aqui é pouco É Olha Aqui é pouco, olha pra aí Olha pra aí, gente Enquanto a mãe está forçando, olha O outro é uma onda, olha Nessa hora eu estou aqui com o meu amigo aqui Meu amigo aqui, seu Antônio aqui O lendário tatá aqui do show aqui O Bob Marle aqui do show, olha Olha pra aí, olha uma doida pra gente Vou botar no YouTube A cachorrinha Gente, olha pra aí, olha Olha, os porquinhos agora derrubaram a mãe Pra mamar agora, olha pra aí Olha pra aí, gente Oi É Derrubaram a mamanha Pra mamar, olha pra aí, gente Olha que meada de porco, olha pra aí Que coisa interessante, gente Olha pra aí Derrubaram ela, olha Tudo junto, olha Vem com a janta Vem com a janta E sem falar que eles estavam aqui Mas de dia O dom solta ele pela rua O dom solta ele pra se alimentar na rua E a noite eles se recolhem para a Pó Silca Olha o local onde eles moram Olha o outro aqui, mano Todo melado ele lá, mano Brincou muito no canal aqui já Foi só lá um do canal E agora tá aqui, olha Ali tem um cavalo também Olha o novinho Tá procurando a mãe Olha ele tem um cavalo pastando ali, gente Olha o novinho Ele sente pelo cheiro Pelo faro, olha Aí vai seguir a mãe dele, olha Já achou a ninhada A minha tá ali, não tá feito mais Já vai indo pra lá Eles tem um faro muito acurado E sem falar, gente, também que Atribuem-se aqui Que o lobisomem dessa região Seria um porco grande também E estamos sempre investigando Olha o novinho com Olha o cavalo novinho Gente, estamos aqui Uma égua aqui, olha Ela deu a luz há poucos dias A esse cavaleiro aqui Esse podrinho aqui Bem novinho, olha Mama ainda Pouco o dia de nascer, gente Já tá aqui junto da manha Olha pra aí, gente Mamando ainda Perto de mim os novinhos querem passar aqui, gente Os novinhos querem passar Olha Pouco a na manha Olha pra aí Olha pra aí, gente A égua A égua tá ali, olha E o novinho tá ali mamando, olha Protegido Junto da sua mãe Junto da sua mãe Obrigado.